Abertura Tá preocupado em viver o futuro, né? Por que não vocês esqueçam? Acá atrás de... Acá! Arrrrrr Grr Tritônio, como pode! Venha você para o Lombo Tritônio Quem vive o futuro é Cicano Leandro Borges Triton Alto Valides O novo sempre traz mudanças E novas experiências E aí, grande Você acha que a venda? DJ Sead, DJ Sead Mandou me chamar? Mandou me chamar? Toma até o talo DJ Sead, DJ Sead 5, 8, 5, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Quem tem competência faz o melhor Raio Lux Pesadelo Recuse imitações Com o raio Lux Pesadelo Transcrição e Legendas Pedro Negri